Viveiro aberto ou viveiro de recreação, quando usar, por que usar e a importância dele. Esse é o conteúdo desse vídeo. Vem comigo e solta a vinheta! VIVIRO ABERTO Quando que você deve usar? Qual o tipo de material? Qual o tipo de ave? Vamos lá então, porque esse vídeo promete muito. Primeiro, eu tenho aqui no sítio reserva dois tipos de viveiro de recreação. Esse daqui é o fundo, que é de ferro tubular, de ferro galvanizado, de tubo, né? Que é o que eu prefiro hoje e tenho também um mais ornamental, que aliás fica muito mais bonito, que é de eucalipto. Por que que eu prefiro esse daqui e não o de eucalipto? Porque o de eucalipto, ele dá mais manutenção. Se você faz com torinhas mais finas, se você faz com material, com eucalipto mais fino, ele não fica tão imponente, não fica tão bonito. Fica legal, só que a durabilidade dele vai ser menor ainda. Aquela manutenção que você tem que dar dois em dois, três em três anos, você tem que aplicar um selador, um osmocolor que eu uso aqui, que é um produto muito caro, mas muito bom. O osmocolor não é barato, mas vale cada centavo, porque ele sela realmente a madeira. Só que a madeira vai ficar no tempo e automaticamente ela tem o desgaste. Diferente do viveiro de ferro, que é ferro galvanizado. Você selou bem aquela parte de solda ali, como se fosse o galvanizado também, ele demora muito mais para você dar manutenção. Esteticamente falando, o de eucalipto fica muito mais bonito. Ok, mas em se tratando de durabilidade, o de ferro é muito melhor. Durabilidade e também na hora de construir, para você construir. É mais fácil você achar isso aqui na minha região. É mais fácil eu achar um serralheiro para fazer esse viveiro, do que achar um carpinteiro que trabalha com eucalipto, que é a madeira roliça, faz aquelas boquinhas certinhas e tal. Enfim, até na hora de construir, esse daqui é mais fácil e se bobear mais rápido também, certo? Ó, o detalhe é que fica muito mais bonito o de eucalipto. Aí você tem que ponderar, você tem que colocar na balança o objetivo desse viveiro que você quer. Você quer que ele seja funcional ou você tem um jardim lindo, um cerimonial, um sítio para tirar foto, um pespague, um peixeiro aí e tal. Então você tem que pontuar isso daí, ponderar as coisas, colocar na balança de qual tipo você quer fazer. De repente na sua região também é mais fácil uma mão de obra que trabalhe com eucalipto. Enfim, esses dois tipos de materiais que você pode usar, tá? A tela sempre vai ser a mesma. Aqui eu uso a tela com malha de uma polegada, o buraquinho ali da tela, a tela losangular, né? Aquela que fica trançada. Eu prefiro mais essa do que aquela outra aqui, a quadriculada e tal, essas outras. Então a tela losangular com a malha de uma, o buraquinho ali de uma polegada, se for menos um pouco é até melhor, só que vai ficar um pouco mais caro, né? Uma polegada já atende. Fio 16, tá? Então aqui eu uso fio 16, uma polegada, tela losangular. É o material de tela que eu uso, certo? Nesse caso aqui eu usei os tubos principais de uma bitola e os secundários ali, vamos chamar assim, com a bitola um pouquinho mais fina e funcionou muito bem. Esse daqui, se eu não me engano, são duas polegadas as principais e uma polegada ou uma e um oitavo, não lembro agora direito, mas acho que é uma e meia as secundárias, tá? Mas a estrutura dela, dele é toda de duas polegadas no ferro galvanizado, tá? Aquele tubo redondo, né? E é isso, então o tipo de viveiro, não esqueça, não esqueça de fazer, você que vai fazer o viveiro, a parte de corredor de segurança. É primordial, não deixe de fazer isso daí, tá? Bom, então esse tipo de viveiro que eu tenho aqui. Quando que eu uso ele? Naquele período ali, que é de dezembro, janeiro mais ou menos, até perto do período reprodutivo, é que é interessante colocar as aves nele, tá? Então, as aves vão pegar sol, chuva, sereno. Na hora que chover, por exemplo, aqui eu já reparei, pode ser, já postei vários vídeos para vocês no Instagram, no YouTube, das aves tomando banho na chuva. Pode ser o horário que for, de madrugada, de dia, de tarde, noite, de manhã, qualquer horário chove, eles vão para a chuva para tomar banho de chuva. Isso é muito legal. O viveiro aberto é bom por isso. Lógico, você tem que ter aquela parte segura, aquela parte de fuga que a gente chama, né? Que é onde eles vão ficar na hora que tiver o sol quente, né? Ou, na hora que eles não quiserem tomar banho na chuva, por exemplo, eles vão para lá, certo? Então, quando que eu trago eles para cá? No período ali de dezembro, mais ou menos, até perto do mês 5, 6. Mais ou menos por aí, tá? Passou a muda de penas, Eu trago para cá para eles se exercitarem bastante. Lógico, vai diminuir o trabalho na parte de criação, tá? O trabalho na parte de criação, onde você tem várias gaiolas, vai diminuir se você colocar para cá. E eles vão ficar num ambiente onde eles vão poder dar aquele voo longo. Esse viveiro aqui, por exemplo, ele tem 8 metros de comprimento por treio de largura. Deve dar uns 2,5, 2,40 de altura, mais ou menos. Aqui é morrado, é acidentado, né? Então tem aquela inclinação lá dentro também. Mas em média, de largura, em média não. De largura tem 3 e de comprimento tem 8. Em média de altura 2,5, tá? Então é esse período que eles ficam ali. Ah Gil, eu posso colocar mais de uma espécie junto? Pode colocar mais de uma espécie junto. Tem um grande detalhe. Tem um grande detalhe. Eu costumo colocar todo mundo junto ao mesmo tempo. Por quê? Hoje aqui, já tem uns ali que são donos do território. Então se eu pego uma ave ou duas e coloco lá dentro, eles vão querer bater. Se hoje eu tiver que colocar a ave ali dentro, eu tenho que colocar várias de uma vez só. Para a atenção não ficar só em uma e eles não cacetarem apenas uma ali, tá? Não cacetarem aquela que eu estou colocando, não apenas uma, né? Porque quando você coloca várias aves junto, quando você coloca várias aves ao mesmo tempo, isso tende a não acontecer. Pelo menos eu nunca tive problema quando eu coloquei várias aves. Quando eu falo vários, seis por exemplo, tá? De seis ou mais. Dificilmente vai dar problema, certo? Quando são aves jovens, a probabilidade de dar problema é menor ainda. Aves mais adultas, a ave mais erada, a ave que já está mais velha, mais adulta mesmo, a tendência é ela fazer o território ali e ela mandar no pedaço, tá? Então, quando você for colocar, você coloca mais de cinco ou seis, tá? Se já tiver a ave ali, né? Ou coloca tudo de uma vez. Mais de uma espécie, eu nunca tive problema, já tive. Já tive, não tenho aqui. Cabeja de ameixa, moustache, ringue-neck, rosela, tudo no mesmo viveiro. Não tem problema nenhum, ok? Então aquela dúvida. Posso colocar mais de uma espécie de ave no mesmo viveiro de recriação? Pode, sem problema algum. Aqui eu nunca tive problema. Outra pergunta que é muito comum. Tem que separar macho de fêmea? É importante, é legal. Se você tem apenas um viveiro, não é tão grande o seu espaço aí, se você tem apenas um viveiro, é melhor você pegar os casais e colocar nesse viveiro do que você deixar na parte de criação, tá? Se tiver como, se tiver como, você fazer dois viveiros, macho de um lado, fêmea de outro, é melhor. Os machos vão ficar mais fogosos na hora de você fazer um vídeo, fazer uma foto e tal. O viveiro de macho fica mais bonito também, tá? Mas principalmente você organizar de uma forma que o macho de um lado, fêmea de outro, na hora de pegar é mais fácil, na hora que você volta eles para a parte de criação, o macho vai estar mais fogoso. Enfim, eu prefiro, tá? Sempre preferi assim. Aqueles casos que você vai fazer, vai abrir um casal, por exemplo, é importante você fazer isso porque eles vão se desligar, né? Mas aí tem um detalhe de você ter que voltar um pouco antes para a parte de reprodução para eles acasalarem e vigiar. Mas isso aí é conteúdo para outro vídeo. Certo? Então, aquela dúvida, posso colocar, devo colocar separado macho e fêmea? Quando possível, sim. Não que tenha que ser, tá? Quando possível, sim. Porque fica melhor por alguns fatores, certo? Qual dúvida mais que você pode ter? Sobre espécies, várias espécies no viveiro, pode. Machos e fêmeas separados é melhor. O tamanho, eu já falei, é isso. Você que tem alguma dúvida sobre esse viveiro de recriação, coloca aqui embaixo que eu respondo para você. Combinado? Coloca aqui embaixo que depois eu faço um outro vídeo ou eu respondo ali pontualmente para você sobre essa dúvida que você tem. É muito interessante, tá? Eu super recomendo você fazer isso. Nossa, Gil, mas eu tenho que ter o viveiro de recriação? Não. Eu criei durante muitos anos na minha casa e não tinha o viveiro de recriação e eu criava bem, tá? Só que, assim, poupa trabalho, tá? Poupa bastante trabalho e eu percebo que você dá uma qualidade de vida melhor para a sua ave. A gente pode proporcionar isso, por que não? Na verdade, é isso. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que está em dúvida se faz um viveiro de recriação, se tem que ter viveiro de recriação, se pode colocar várias aves de espécies diferentes no mesmo viveiro de recriação, se pode colocar macho com macho, fêmea com fêmea, separado. Enfim, compartilhe com aquele amigo seu que tem essas dúvidas também que vai ser muito útil para ele, ok? Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não custa nada e curte o vídeo também, isso tem fortalecido muito a nossa rede social. Agradeço a cada um de vocês. Ficamos aqui com mais esse vídeo para vocês, espero que tenham gostado, coloca ali embaixo a dúvida que você tem que eu vou responder, ok? Até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.